No caminho que sigo Há tantos espinhos Muitas provações Pareci não ter fim Fui escolhido por Deus Pra anunciar o seu amor Proclamar boas novas Através de missões Lançarei a rede ao mar Pra resgatar Multidões Estão a naufragar Sem amor Missões Está no coração do Pai Missões Está no meu coração Sou Missionário E não abro mão Vou levando o evangelho Com a espada na mão Sou Missionário E não abro mão Vou levando o evangelho Com a espada na mão Lançarei a rede ao mar Pra resgatar Missionário Missionário E não abro mão Vou levando o evangelho Com a espada na mão Sou Missionário E não abro mão Vou levando o evangelho Com a espada na mão Sou Missionário Missionário E não abro mão Vou levando o evangelho Com a espada na mão Sou Missionário E não abro mão Vou levando o evangelho Vou levando o evangelho Com a espada na mão